A Vez da Canção Vê-nos de luz, meu amanhecer Pobre de mim quando vejo teus nus Se ao te ver eu me perco em saber Onde leva essa estrada Ó flor do prazer que me faz sofrer Quando me deixa ver navios Minha prisão é o seu coração Um porto vazio Caio aos teus pés Rezo pra ti Ó por favor não me deixe partir Sem ao menos te ver uma vez Ao fim da madrugada E se você aparecer E se você escutar Meu canto, minha música Serei feliz mesmo que o amor Não veja em mim Sua pessoa Vou te seguir Só pra te dizer Te amo E mais nada Ó flor do prazer Que me faz sofrer Quando me deixa ver navios Minha prisão é o seu coração Em um porto vazio Caio aos teus pés Caio aos teus pés Rezo pra ti Ó por favor não me deixe partir Sem ao menos te ver uma vez Ao fim da madrugada E se você aparecer E se você escutar Meu canto, minha música Serei feliz mesmo que o amor Não veja em mim Sua pessoa Vou te seguir Só pra te dizer Te amo E mais nada